Qual o dia da aventura? Bom gente, depois da gente vai lá Eu mineirei, mineirei, mineirei Como é o nome? É pedra Consegui, também peguei Madeira Também consegui e fiz alguns Regredores ali pra gente Pra nossa aventura E na primeira aventura a gente Em busca Do cavalo Então vamos em busca desse cavalo Tá dormindo aqui né gente Pra não ficar de noite Vou comer aqui um Tranquinho Um carneiro Vamos lá E pronto Eu me desanimei mal gente Porque eu fiquei tanto tempo Mas eu tô muito feliz porque hoje nós vamos Pegar um café Vamos lá então Ai gente eu preciso marcar A pedra da aberta eu acho que eu não vou achar Eu acho que eu vou achar Mas pra cá Pra cá Ok Daqui Estranho Eu não vou achar nenhum cavalo até agora Gente O primeiro cavalo que eu achar Eu já vou dominar com o meu Tá Ó Tô indo reto Vou ter que parar de andar reto Porque ali Tem uma floresta A cabela esteja por lá Não sei Ai gente Ele foi me perder Me perder Meu maior medo é me perder Me ver Me ver De quando a gente não achei nada até agora É difícil achar um cavalo assim Meu Deus Achei uma alinhama Mas não achou um cavalo Cadê? Achei uma faca Eu não achei Eu achei minha amiga Mas não achei o cavalo Eu achei minha amiga Duas amigas minhas No Minecraft E não achei O cavalo Mas Gente Eu achei duas Amigas Mas não achei o cavalo Me ver Códia Só falta eu achar um cachorro E não achar um cavalo Eu achar uma ovelha rosa Mas não achar um cavalo Pô Pode O meu maior medo É me perder Só isso mesmo Minha vericórdia Onde foi paredona aqui É boa Viu? Pra gente Minerar Achei uma boa E o medo De não achar o cavalo Fica com Eu vou ter que chegar no ponto De eu Pausar o vídeo Achar o cavalo Levar pra vila E foi Mostrar o cavalo pra vocês Na vila Menino Gente Gente No começo dessa faga Eu achei dois cavalo Dois Cavalo Eu não tô achando nenhum Agora que eu Percei baixar Um não acho Impressionante Impressionante Gente Como é que aconteceu? Tô preso dentro de broca É gente Não achei nenhum cavalo Ai meu Deus Gente Como o nome da faga É a faga A sua vivência Eu tenho que fazer tudo Com vocês Foi que os epivodes Não podem ficar longos Porque eu Eu gravo sete vídeos por dia Pra quem não sabe né O Minecraft é muito complicado De gravar Férias de Minecraft E a gente precisa fazer as coisas Além de gravar vídeos Dentro do mapa Por exemplo Eu demorei umas Uma hora eu acho Pra minerar As pedras e as madeiras Não acho que Acho que foi menos de uma hora Mas foi uns 40 50 minutos Que pra mim já é bastante Tá Voltei pra felva Eu vou assim Eu vou tentar ir naquele lugar Que eu achei Dois cavalos Talvez lá Um lugar que tenha muitos cavalos Que foi o lugar onde eu nasci Né Realmente Nossa vila ali Vou pra cá Aventura Aventura impossível De um menino atrás de um cavalo Já achou duas amigas Duas vacas ali É Aventura De um menino atrás de um cavalo Já achou duas amigas Uma vaca ali Ele também já achou Gente A nossa missão Não deu perto Deu visto de achar o cavalo Mas a gente já achou Uma Rabina Como é que Olha o que a gente achou Pronto Me pivode Gente O axelote Vocês tão vendo O axelote O axelote Não tem o ferro Meu Deus Mas a gente já conseguiu ferro Dentro dessa rabina A gente pegou o axelote Meu Deus Pronto Me pivode Ó Sucesso Vou parar por aqui Deixa eu só dar Mas deixa eu só ver um pouquinho Não Mais rabina Fim Sim